Música Vice-Presidente de Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste do assunto da agricultura Rui Castro atua exigência e o programa Grande Entrevista no Behalau e a Estúdio 2 ZMN TV, Bebora Dili, segundo ano Rui Castro exige o governo atual de investigação da empresa importadora Sira e desconfiar o processo de moço, mafio e o processo onde o impacto do fôlego Sassan continua a ser o mercado Sassan é o grupo que não domina Não é o grupo que não importa Importar o produto Sira é o distributório de Timor Sira é o grupo que não é a fábrica Sira é o distributório de Timor-Leste Sira é a fábrica de Timor-Leste Sira é a fábrica de Timor-Leste A conteúdo, por exemplo! É o grupo que entrou aqui Nó é o grupo que entrou aqui Nó é o grupo de pech program Fílio da área S Saying çoki 60 commério Mas mercado A partir do produto era a fábrica do que A gente tem que criminalizar a R&B, envolver e hereder e inventar a R&B. A Tampa exigência, vice-ministro de Comércio e Indústria, Augusto Zunior Trindade, o sucedor privado Cira do Serviço Amuto, que onde a reação refere. Há uma discussão com a R&B para alcançar o padrão de prejuízo. A R&B não é uma discussão com a R&B. Primeiro, o que tem que falar com a R&B é originalidade de Timor, ou que não importa as R&B. Mas a R&B não é uma discussão com a R&B. A R&B é uma discussão com a R&B. Quando a R&B não é uma discussão com a R&B, para dar um preço para a gente, ou seja, 5% de juros, ou seja, 1% de juros. Também a gente tem que fazer o serviço, para controlar o preço da Timor-Larantama. Regulação comércio, acompanha o marketing, acompanha o trabalho para o dinheiro, ou seja, no setor privado. Grupo que a gente começa a fazer isso para a gente. Seria assim, porque a gente começa a fazer isso para a gente. Mano, a gente tem as empresas queют em mim, a gente tem também que apenas nesse processo de origem, só que a gente tem exercito em minha parte, porque a gente tem que fazer o serviço, então a gente tem que fazer o desenvolvimento, porque a gente tenta fazer a depender para ele, incluir o governo. Então, algumas pessoas estão lá. Vão elas são participativos, mas elas também obrem o governo, o padrão, o padrão, o padrão para a produção. Mas agora, o padrão, o que é a origem? Exportação e importação em uma área, a rede de distribuição em uma área. O governo não vai fazer, o governo não vai fazer. A população aqui, a gente só produz. Então, o que eu quero dizer hoje, o que eu quero dizer é que eu agradeço para o sector privado, o que eu quero dizer para o FANU, o governo, para todos os países. O governo não vai fazer. 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 Dadao, o que eu quero dizer é que a preocupação pública também foi impacto para o povo que bit like será. Equipa Cobertura, GEMEN.